Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre esse equipamento fera demais, que é uma desempenadeira elétrica. O que é que uma desempenadeira faz? Wallace, o que faz uma desempenadeira? Exatamente, é igual você falou, só que é ao contrário. Uma desempenadeira ela serve para você trabalhar e fazer o trabalho. Essa aqui, só a título de comparação, essa é uma desempenadeira convencional, muito encontrada nos canteiros de obras, principalmente o pessoal que está trabalhando com o reboco de uma parede. A desempenadeira ela vai fazer o alisamento do seu concreto, ela vai deixar a superfície bem lisa, bem plana e no caso desse equipamento aqui, além de fazer esse trabalho, trocando o acessório, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, ele pode também fazer o lixamento de superfícies, seja ela qual for, concreto, massa corrida, para você preparar para uma pintura. Eu vou pedir para você aproximar, para eu te falar, para o pessoal ver mais de perto aqui, do que se trata esse equipamento. Chega mais! Desempenadeira elétrica MDE da marca Menegote, perfeita para a etapa de acabamento de obra, vai garantir uma melhor qualidade do revestimento e muito menos esforço físico. Essa aqui é uma das vantagens de você utilizar esse equipamento com relação à desempenadeira convencional, porque você não vai expor quem estiver operando a nenhum esforço físico, a não ser quando você levantar a sua desempenadeira, ela pesa, é muito leve, pesa apenas 4kg, tem essa empunhadura que é auxiliar, você apoiou na superfície e apertou o gatilho, esse é o esforço que você vai fazer, ao contrário da desempenadeira manual, que você tem todo o esforço que você vai fazer. Esse equipamento aqui vai evitar que o operador se exponha a esse tipo de situação, muito ergonômica, leve, eficaz, ideal para quem busca métodos de construção bastante enxuta, vai possibilitar um acabamento de melhor qualidade para a superfície que vai com tecimento, concreto e também pintura. Tem muita tecnologia e a eficiência de produtos Menegote. Pessoal, olha aqui, Menegote, você deve conhecer essa marca que fabrica equipamento para construção civil, as suas betoneiras, eles já venderam mais de um milhão de betoneiras aqui no Brasil. É a marca tradicional que faz equipamentos de excelência para construção civil. Voltando aqui para o nosso equipamento, isso. Alta tecnologia, igual eu falei, vai fazer as suas operações sejam muito mais produtivas, segura e com qualidade. Eu vou falar aqui um pouco das especificações técnicas. Aqui é o gatilho, aqui você pode travar, apertou, travou, para não ter que ficar apertando. Beleza? Aqui, como eu disse, a empunhadura auxiliar. Atenção, pode vir tanto em 127 ou 220. Essa em questão é o 110. 1.200 watts o seu motor. Pesa 4 quilos, assim como eu disse. O disco, ele roda a 90 rotações por minuto e o tamanho do disco, tá? De 380 milímetros, tá? E o disco, olha que legal. Você coloca, você instala com o auxílio de velcro. Acompanha também a esponja, olha que legal. Para você filtrar a superfície de grãos finos, tá? Antes do processo de pintura. Principalmente em casos que não vai ser utilizado massa corrida sobre a superfície, tá? Apenas aquele fundo preparador e a tinta. E vem também esse disco plástico, olha que legal. Também preso com o auxílio do velcro, tá? Destinado principalmente para você realizar o desempenho, nivelamento e compactação de cimento úmido. Além desses três acessórios aqui, vou tirar aqui para vocês verem. Acompanha o teu manual de instrução, certificado de garantia e vem aqui essa chavinha aqui para você fazer o ajuste fino aqui do seu equipamento. Pessoal, agora acompanha aí uma pequena demonstração desse produto na prática. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um produtinho fera para você e amigo construtor ter aí no seu canteiro de obras. Vai te dar produtividade, vai te dar ergonomia. Enfim, tudo que esse equipamento da Menegote tem de qualidade, você vai levar aí para as suas obras. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no nosso canal que nós temos conteúdo semanal para você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu! Assiste todos. É mesmo? Todos? Então manda um recado para Eliseu. Eliseu, vou fazer propaganda para você e não pagar meu próximo corte. Valeu! Ô Eliseu, vou fazer um jabá aqui para você. Espero um belo desconto aí no próximo corte. Beleza? Eu fiz o cabelo mais curto que eu levanto e está pronto. Faz uma esperança. Uns dreads? 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 Você quer ver um vídeo de dreads? Nossa! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espera aí! Eu comecei a rir da sua cara. Achei que está ali, tem aparecido. Dá uma bicuda aqui. Ele falou, vai me dar um chute aqui. Vai! Espera, gente. Espera, gente. Espera. Estou mais de medo. Vai! Agora vai! Espera aí.